Olá alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Helene do Colégio Amplação e a gente está trabalhando com a história do circo. Retomando aulas passadas, a gente trabalhou aí com a origem do circo, a gente percebeu lá na Roma Antiga que surgiu a palavra circos e era um circo bastante diferente do que nós conhecemos hoje, tinha uma pegada mais agressiva, digamos assim. Bom, o público gostava desse tipo de violência no período. E a gente trabalhou com dois principais palhaços na história, então a gente percebe que ao longo da história do circo os palhaços vão se modificando de acordo com o país, ou com o teatro, ou com o público. E a gente trabalhou com dois, que foi o Pierrot, que tem características mais de preto e branco, roupas muito largas. E a gente trabalhou também com o Arlequim. Até a professora fez uma referência com a personagem feminina de hoje em dia, né? A Arlequina, que é uma referência ao Arlequim da Comédia Della Arte. Que ele tem uma pegada meio que bobo da corte, né? Então ele usa aquele chapéu, meio pontiagudo, um de cada lado e os guizos na ponta. Então uma roupa bastante colorida e ele tinha mais ou menos a postura da Arlequina, assim. Ele é engraçado, mas ele usa uns sarcasmos. E a gente trabalhou com releitura. Vocês viram, a gente procura os desenhos e testa as técnicas de desenho a partir das representações desses dois palhaços. A partir de agora, a gente vai trabalhar como esses artistas ao longo da história vai ir trabalhando com a temática circo. Porque o circo, a gente viu, né? Ele existe há muitos e há muitos anos. E obviamente os artistas, eles vão estar presentes, vão estar assistindo esses espetáculos e vão também fazer pinturas, esculturas, fotografias, cinemas, filmes com a temática circo. Então lá, só pra dar uma ajuda pra vocês, lá na página da apostila de vocês, na 331, ele vai abrir esse conteúdo com um determinado artista chamado George Ciurá. Então vocês podem ver aqui, a temática dele é circo. Então nós temos ali, né, uma bailarina, uma contorcionista em cima do cavalo. Temos o público. E se vocês verem o tratamento desse artista na pintura, vocês podem ver que tem uma textura diferente, né? Ela não é lisinha a pintura. Ela tem o quê? Pontos. Então, ou seja, não sei se vocês lembram ano passado, no princípio é um conteúdo de sexto ano, vai ter aquele movimento chamado pontilismo. E o George Ciurá, ele é um dos precursores dessa técnica, é esse tratamento que dá na pintura ou no desenho, até mesmo em cenas de cinema, é dessa ideia de pontos. Quando um próximo do outro, bastante, bastante vezes, ele vai dar impressão do desenho. Então, o que a professora quer dizer com isso? Então, nós temos a história da arte e nós temos a temática ao circo. E a temática sempre vai estar atrelada ao movimento artístico, porque na história da arte, não sei se vocês já pararam para pensar, desculpa, ele vai ser formado por vários e vários movimentos artísticos. Então, professora, o que é isso, movimentos artísticos? Então, é um determinado grupo de artistas que vai seguir determinada técnica. Então, do George Ciurá, é o movimento artístico pontilismo. E ele e mais alguns artistas vão seguir essa técnica, de pintar através de pontos. Então, até na apostila de vocês, a gente vai trabalhar nas próximas aulas, eles vão trabalhar com o Picasso, o Picasso já é de um outro movimento artístico, daí ele vai representar o circo de outra forma. E daí a professora Portinari, por exemplo, o artista brasileiro, vai também abordar essa temática do circo e também ele vai estar abordando, pintando de uma forma totalmente diferente do que a do Ciurá. Mas, chega de papo. E a professora vai propor que vocês façam aí uma referência ao circo e apliquem uma determinada técnica. Então, a professora vai aplicar a de pontilismo e a professora fica aí que vocês proponham, né? Que vocês façam e experimentem essa técnica. Ok? Então, segue na próxima parte do vídeo como a prof vai fazer. Então, vocês viram, a professora já tinha feito o desenho aí, fiz uma referência ao circo. E agora a professora vai aplicar a técnica do pontilismo, que é preencher determinados espaços aproximando bastante vários pontos. Então, é isso, pessoal. Quem se propor a fazer e quiser mostrar para a prof, envia por esse e-mail que a prof vai estar disponível. Beijos e até mais! Tchau!